Olá, eu sou o vereador Tubarão da cidade de Mongaguá. Eu venho aqui pedir o voto para o meu amigo, o deputado federal Paulinho da Força. O número dele é 7777. Quero cumprimentar cada um dos moradores de Mongaguá. Cumprimentar o nosso vereador e agradecer pelo apoio, o Tubarão. Dizer a vocês que tem ajudado bastante a cidade, com recursos vindos de Brasília, com emendas parlamentares, não só eu, como também o deputado estadual Alexandre Pereira, número 7777. E agora, eu sou candidato a deputado federal. Preciso do seu voto, do seu apoio. Meu número é 7777. Conto com você!